Eu tenho certeza que se você pretende criar um canal no YouTube e é só melhorar a qualidade da edição dos seus vídeos, já deve ter se perguntado qual o melhor editor de vídeo gratuito para PC, que realmente entrega uma gama de opções para editar na melhor qualidade possível sem precisar de um investimento inicial. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os dois melhores programas de edição de vídeo grátis para PC, desde o programa com opções mais básicas para iniciantes até o programa mais avançado, com incríveis ferramentas de edição para deixar o seu vídeo o mais profissional possível. Onde você vai poder escolher qual deles será o mais ideal para o seu caso. Se você gosta e apoia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Fazendo isso, você apoia muito o meu trabalho aqui no YouTube. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então beleza rapaziada, eu estou aqui já no meu computador e o primeiro editor que eu quero estar mostrando para vocês aqui é o CapCut. Ele é um editor que eu acredito que muitas pessoas já conheçam, mas o que realmente me chamou a atenção é que ele é muito funcional para as pessoas que estão começando agora na edição de vídeo e que também é um programa 100% gratuito, tá bom? Ele não tem período de avaliação, ele não possui marca d'água e você consegue utilizar todas as ferramentas dele aqui de forma 100% gratuita. Então eu acredito que para muita gente ele vai ser uma mão na roda. Vocês conseguem estar fazendo o download do CapCut por esse link que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo ou se vocês quiserem, vocês também podem estar pesquisando direto no navegador de vocês. Nessa página aqui de download, vocês só vão estar clicando aqui em baixar gratuitamente e ele já vai iniciar o download de forma automática. Quando a gente já tiver com o executável dele em mãos, a gente só vai ter que dar dois cliques e ele já vai começar a instalação aqui do CapCut. E ele já abriu uma janela aqui para mim perguntando qual vai ser a linguagem que eu quero estar utilizando o programa. Nesse caso, vocês já deixem selecionado aqui como padrão o português e vão estar clicando aqui em salvar. Ele vai dar essa tela aqui para a gente, falando que ele vai estar testando aqui as configurações do nosso computador para já deixar algumas configurações pré-definidas aqui. Quando vocês tiverem finalizado a instalação do CapCut, vocês vão se deparar com essa tela aqui. E aqui é bem simples, é só a gente estar clicando nesse botão aqui no meio, onde está escrito o novo projeto. E aqui a gente já consegue estar fazendo a utilização do CapCut de forma gratuita. Aqui a gente tem algumas abas, algumas categorias, onde a gente pode estar importando aqui os nossos arquivos para começar a edição de vídeo. A gente também pode estar modificando o áudio, texto, filtros, ajustes. E para vocês estarem importando, estarem jogando um arquivo de vídeo aqui, de imagem ou de áudio para dentro dele, é só vocês estarem clicando nesse botão aqui onde está escrito importar e vocês pegam ele e arrastem aqui para a timeline de vocês. Aqui vocês já vão conseguir fazer a edição e a gente consegue estar no meio desses enquadramentos aqui, ajustando para estar aumentando ou diminuindo o espaço. Nesse caso, eu gosto de deixar bem no meio aqui a parte da visualização e aqui a gente já consegue estar fazendo a edição. Eu não vou estar me aprofundando muito em todas as configurações que o CapCut tem, porque realmente são muitas, desde simplesmente cortar o vídeo, como é uma das opções mais fáceis, a gente clica nesse dividir e a gente já consegue estar excluindo essa parte aqui do vídeo com o delete. E a partir daqui a gente também consegue estar dando uma melhorada na imagem, aumentando a saturação. Algumas opções realmente você vai precisar ter o CapCut Pro para estar fazendo a utilização, mas as mais básicas que realmente você vai precisar em um editor de vídeo, você vai estar conseguindo utilizar com ele. E se eu quiser colocar uma transição de início aqui, eu posso estar pegando aqui uma dessas transições aqui de entrada. Como vocês podem ver, muitas infelizmente só estão disponíveis na versão Pro. E ao clicar nela, ele vai fazer um download e já vai aplicar na entrada no início aqui do nosso vídeo, olha. E para quem nunca editou um vídeo, para quem nunca mexeu em editor, eu acredito que essa interface dele aqui seja bem mais simples, vai estar sim conseguindo quebrar o galho de muita gente. Então realmente é um editor que eu recomendo muito que vocês baixem para estar usando. O segundo e último editor que eu quero estar mostrando para vocês aqui é o DaVinci Resolve. Esse é um editor muito mais profissional, ele já possui uma gama de opções muito maiores, e ele realmente possui um poder extremamente grande. Inclusive esse editor de vídeo aqui, ele é utilizado em estúdios como lá em Hollywood. Então realmente ele é um editor muito profissional. Então obviamente se você é uma pessoa iniciante, nunca mexeu com editor de vídeo, não sabe nem por onde começar, eu não recomendo que você comece pelo DaVinci Resolve. Porque é até para mim que eu já tenho um pouco de experiência, eu acho esse software um pouco complexo. Para você que já está em um nível mais intermediário, ou só quer realmente conhecer um software um pouco mais profissional, eu recomendo muito que vocês comecem pelo DaVinci. Principalmente porque ele é um programa que possui uma versão 100% gratuita. Então para a gente estar fazendo o download dele aqui de forma gratuita, a gente vai estar acessando esse site que eu também vou estar deixando na descrição do vídeo. E a gente vai descer essa página até encontrar essa opção aqui de download gratuito. Aqui ele vai perguntar para a gente se a gente vai estar querendo baixar o 18.6 ou 19. Como 19 está na beta, eu recomendo que vocês baixem a versão que não esteja na beta, que normalmente é a versão mais estável. Nesse caso ele vai dar duas versões, o normal e o estúdio. Vocês podem estar começando por esse aqui mesmo. Então a gente vai estar clicando aqui em Windows se for o seu sistema operacional, se não você selecione ele aqui e ele vai dar esse formulário aqui para a gente. Eu recomendo que vocês simplesmente selecionem as opções aqui de forma bem aleatória. Aqui no e-mail vocês só tem que estar terminando com um domínio e clica em registrar e baixar. Beleza rapaziada, o meu DaVinci Resolve acabou de ser baixado aqui no meu PC. Ele acaba sendo um pouco mais pesado que o CapCut, principalmente o instalador, porque ele é muito mais completo do que o CapCut. Então para a gente estar conseguindo fazer a instalação dele, é só a gente estar dando o botão direito aqui nesse arquivo que ainda está compactado. E aqui, se no caso de vocês for em Windows 11, a gente clica em mostrar mais opções. Seleciona um descompactador de arquivos, que no seu caso pode ser o enra ou set zip aqui. Pode estar clicando aqui em extrair em DaVinci Resolve, que ele já vai começar a extração do arquivo. Ele vai estar dando essa parte, a gente dá um clique e aqui a gente vai estar executando o instalador do DaVinci Resolve. Ele vai começar a abrir essa tela aqui de extração e aqui ele vai perguntar qual esses complementos você quer estar instalando. Eu recomendo que vocês deixem marcado somente o DaVinci Resolve. A gente não precisa dessas duas outras opções aqui que já vem marcado por padrão. Depois a gente clica aqui em install. Aceita os termos e dá um continue em install. E quando ele terminar a instalação, é só a gente estar clicando aqui em finish. E ele já vai dar essa tela aqui dizendo que a instalação foi completa. Nesse caso aqui ele já foi direto para a minha área de trabalho. Então eu vou estar dando dois cliques aqui no atalho dele. E ele já vai começar a executar o programa. Aqui logo de início eu recomendo que vocês mudem de inglês para português. A gente clica em continuar. Depois a gente vai estar clicando aqui em iniciar. Basicamente a tela inicial do DaVinci Resolve é essa. Logo de início para a gente conseguir importar algum vídeo, a gente vai estar clicando aqui em mídia. Ele já me deu a opção aqui de importar através do disco C. Então eu vou estar selecionando algum arquivo aqui. Nesse caso ele já me deu aqui alguns arquivos. Eu vou estar jogando para cá. E aqui ele vai perguntar se a gente quer alterar a taxa de quadros do projeto. Porque nesse caso está diferente. E a gente pode estar deixando ele alterar mesmo. Vocês podem vir até nessa parte aqui de edição, por exemplo. Pegar o arquivo que a gente importou e jogar aqui para dentro. A gente não pode jogar para cá. A gente tem que jogar até que ele apareça aqui na timeline. Quando ele aparecer, vocês já podem dar o play nele aqui. E começar a fazer as edições do seu vídeo. Eu também não vou estar me aprofundando aqui no DaVinci Resolve. Porque ele é um editor muito mais completo que o CapCut. Então realmente você vai ter que dar uma pesquisada. Quem sabe até fazer um curso por fora. Para conseguir entender todas as funcionalidades que esse programa tem. Mas logo de vista você vê que ele tem uma gama muito grande de melhoramento de cor. Até essa parte de entrega aqui você também consegue estar customizando aqui. Que no caso é a exportação do seu vídeo. E que você consegue estar fazendo muitas coisas. Desde os cortes iniciais que são separados por essas categorias. Onde você consegue selecionar uma para editar, uma para cortar e outra para importar as suas mídias. E até uma para conseguir estar fazendo o tratamento das suas cores. E através do DaVinci Resolve, sem dúvidas você vai conseguir produzir. Realmente trazer uma qualidade maior nas suas edições de vídeo. Então eu recomendo muito para quem já está em um nível mais avançado. Ou intermediário na edição de vídeo. Que quer um editor muito profissional. Que possui uma gama de opções avançadas. Para que você consiga fazer o que quiser. Sem precisar estar investindo inicialmente em algum software pago. Então esse foi o vídeo pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado dos programas de edição que eu mostrei aqui. E que algum deles tenha chamado a sua atenção. Caso tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E deixar o like aqui no vídeo. E se por acaso você tiver algum amigo que esteja precisando de um programa de edição novo. Compartilhe esse vídeo aqui com ele. Em caso de qualquer dúvida que possa ter surgido. Ou somente para dar um feedback. Você pode utilizar o campo de comentários logo abaixo desse vídeo. Então é isso rapaziada. Tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.